E hoje aqui no Movimento Online a gente vai receber uma dupla do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, a presidente do Corém, a Andressa Barcelos, e uma das conselheiras do Conselho Regional de Enfermagem, a Paula Freitas, que estão por videoconferência conosco aqui no Movimento Online, para falar sobre a atividade do Corém, principalmente nesses tempos de pandemia. Andressa, Paula, bom dia para vocês. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco do trabalho do Corém, o que é o Conselho Estadual Regional de Enfermagem aqui no Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, Lucas. Eu sou a Andressa, enfermeira, servidora pública, e estou o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. Também quero saudar aos espectadores do canal, e também desejá-los bom dia. Meu nome é Paula Freitas, eu sou enfermeira, também sou servidora pública, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e estou conselheira do Conselho Regional de Enfermagem na gestão atual, e também quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje para poder falar um pouco da nossa profissão, dos desafios impostos a ela nesse momento. É isso. Andressa, Paula, de forma específica, o que faz o Corém, qual é a missão do Corém e como tem sido o trabalho do Conselho, principalmente nesses tempos de pandemia? Então, o Conselho é uma autarquia federal, ele é um órgão fiscalizador, que tem o papel de fiscalizar o exercício profissional da enfermagem, e aí a gente precisa entender que a enfermagem é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares. E aqui no Espírito Santo, o Conselho Regional de Enfermagem, ele tem abrangência nos 78 municípios. Então, a gente fiscaliza o exercício profissional nos estabelecimentos de saúde nos 78 municípios, sejam serviços públicos ou privados. E a partir do momento da pandemia do coronavírus, qual foi a principal mudança nessa rotina de fiscalização, na carga de trabalho do Conselho? Imagino eu que o número de acompanhamento de trabalho tenha sido maior, não foi isso? Então, a pandemia, ela nos trouxe uma série de desafios, né? E eu acho que a principal foi trazer à tona a fragilidade dos serviços de saúde. Então, logo que surgiu o primeiro caso, o Conselho, a gente decidiu que nós íamos dar prioridade às fiscalizações relacionadas à Covid-19. E aí abrimos um canal exclusivo de denúncias, né? Para que os profissionais trouxessem as denúncias para o Conselho. E daí surgiu a Operação Ananeri, né? Porque hoje nós instituímos a Operação Ananeri para, assim, fazer um marco nesse momento de fiscalização nos serviços de saúde relacionados à Covid-19. E o que a gente encontrou ao ir fiscalizar esses serviços? Nós encontramos serviços sem o plano de contingência, né? Sem o plano de voo de como essa instituição ia funcionar nesse momento de pandemia. Nós encontramos uma equipe que não tinha treinamento para lidar com a Covid-19. Nós encontramos muitas instituições sem equipamento de proteção individual, sem máscara, sem capote. E muitas equipes sem a quantidade de profissionais necessários, né? É importante ressaltar que a enfermagem, ela é uma ciência do cuidar e a gente cuida da vida das pessoas em vários ciclos, né? Desde a gestação até a morte. E aí a gente precisa ter conhecimento para isso. E o que a gente identificou nesse momento de pandemia é que os serviços de uma forma... Estava todo mundo muito despreparado para receber a pandemia, apesar, né, de desde o final de dezembro a gente ter ciência de que isso estava acontecendo em outros estados. É importante também a gente falar que externamente, como o André está falando, né, a gente começou a fiscalizar o exercício profissional com foco no enfrentamento à Covid-19. Mas internamente, enquanto conselho, como qualquer outra instituição, serviço, empresa, a gente também precisou de traçar internamente estratégias. Se a gente cobra dos outros locais um plano de contingência, a gente também precisou de fazer o nosso plano de contingência, né? O Conselho Federal fez o dele, os conselhos regionais o dele. E nesse plano de contingência, a gente instituiu um comitê de crise, que além das questões da fiscalização pensando no nosso público, a gente também estruturou as atividades aqui dentro, estabeleceu quem poderia trabalhar home office, estabeleceu um plano de contingência se um empregado público adoecer com Covid, como nós íamos continuar prestando o nosso serviço à sociedade, guardando a segurança também dos empregados públicos que aqui trabalham. Entendo. Ainda sobre essa fiscalização, a senhora citou essa realidade, logo de cara, em relação ao combate da Covid, uma situação de pouca estrutura, principalmente em relação aos EPIs, ao plano de contingência. Passados aí cerca de 70 dias da nossa quarentena, mas o trabalho já tem mais tempo do que isso nos hospitais, houve alguma evolução? Qual foi o trabalho determinante do Corém para fiscalizar? Houve melhora? Houve alguma resposta do sistema privado e público de saúde para que enfermeiros, técnicos e auxiliares conseguissem ter melhores condições de trabalho nesses locais? Sim, a gente vem tendo excelentes respostas. A gente fiscaliza um serviço, vai lá e identifica os problemas que aquele serviço tem em relação à assistência de enfermagem. O que isso significa? Quando a gente vai lá, é para ver, assim, se um paciente estiver aqui, ele vai ter uma assistência de saúde segura, ele vai estar sendo cuidado de forma segura pela equipe de enfermagem, e aí a gente consegue identificar isso sabendo, essa equipe de enfermagem teve treinamento, é um quantitativo de equipe adequado para atender a gravidade desse paciente, o serviço está estruturado, tem enfermeiro durante todo o funcionamento do serviço, tem enfermeiro responsável técnico, e à medida que a gente vai fazendo essas análises, a gente faz a notificação ao serviço das irregularidades encontradas. E aí a gente estabelece prazos. Houve situações que a situação da assistência de enfermagem, ela era tão irregular, o paciente estava tão vulnerável, porque o hospital não oferecia instituições seguras para assistência de enfermagem, e a gente chegou a propor a suspensão da atividade de enfermagem. E aí, isso aconteceu em mais de um serviço, e aí à medida que o Corém deu ciência a esses serviços de saúde, que a assistência de enfermagem não poderia funcionar naquelas condições, porque colocava em risco o profissional e o paciente, a gente conseguiu fazer TAC com as instituições, em que elas se comprometeram dentro de um prazo determinado, a sanar irregularidades apontadas. E com isso a gente vem avançando em algumas instituições privadas e públicas. No serviço público hoje, e aí falando dos hospitais da rede estadual, a gente conseguiu estabelecer junto à Secretaria de Saúde, lógico, depois de muita cobrança, de muita assistência, de fazer com que as pessoas entendam que a enfermagem é a maioria dos profissionais nos serviços de saúde, e que se o gestor não tiver sensibilidade e responsabilidade para enxergar os problemas de enfermagem e intervir nos problemas de enfermagem, a assistência de enfermagem vai estar comprometida. E aí, com isso, nós conseguimos que a Secretaria Estadual de Saúde designasse um representante do gabinete da CESA, e com essa pessoa a gente vem mantendo um canal de comunicação diário. Então, hoje, se a gente vai visitar um determinado hospital da Secretaria Estadual de Saúde, e aí lá a gente identifica que existem situações que comprometem a assistência de enfermagem, como, por exemplo, o capote que está sendo oferecido para a equipe é inadequado, e isso expõe a segurança do profissional e também favorece a contaminação do vírus no serviço. A gente vai lá, leva isso ao conhecimento dessa pessoa por meio do documento, imediatamente a gente marca uma reunião com os diretores do hospital e o representante da CESA, e ali a gente conversa, expõe os problemas e estabelece prazos que ficam documentados. A gente já viveu isso, eu acho, uns quatro ou cinco hospitais da Secretaria Estadual de Saúde, mas já tivemos essa experiência em municípios, e a gente tem conseguido avançar. Os próprios profissionais de enfermagem têm trazido esse retorno ao Corenhola, depois da fiscalização, o equipamento de proteção apareceu, a gente estava em dois profissionais para atender 15 pacientes, depois da fiscalização eles colocaram mais profissionais para atender, e aí assim, com o Conselho Regional de Enfermagem cumprindo esse seu papel, que não é só na pandemia, é sempre, é diuturnamente, de fiscalizar o exercício profissional, para garantir segurança à sociedade, a gente também consegue melhorar a assistência de enfermagem, e o momento da pandemia, através da Operação Ananeri, a gente já vem colhendo bons frutos e bons resultados, através desse trabalho de enfrentamento, junto aos serviços públicos e privados de saúde. A pressa, ela foi muito clara que os profissionais mesmo dão feedbacks positivos das visitas fiscalizatórias, e também a gente retorna nos serviços onde a gente teve problemas de maior gravidade, que precisam de ser monitorados. Nesses serviços, a gente percebe, analisando o checklist de não conformidade, de situações que expõem o exercício profissional, a gente percebe uma melhoria. A gente, na segunda visita, por exemplo, a gente observa que 80% de tudo que foi descrito nos relatórios, já conseguiu ser ajustado pela gestão, e aí a gente pactua quando serão ajustados outros 20%, entendendo também o papel do Conselho de assessorar esses serviços para a melhoria da qualidade da assistência. Outra coisa que a Andressa falou que é importante a gente frisar, que eu acho que talvez seja único nos últimos 100 anos, é que nessa pandemia, o equipamento de proteção individual que o profissional de saúde utiliza, ele não protege só o profissional, ele protege o paciente, o usuário do serviço de saúde, porque o profissional, dada a capacidade de transmissibilidade dessa doença, o profissional é uma fonte importante de infecção. Então, se o empregador, ele não fornece os equipamentos de proteção individual para esse profissional, ele pode estar contaminando colegas e também muitos pacientes que estão internados por outros motivos que não COVID. Então, a gente precisa de entender que a gente está vivendo um momento sine qua non, onde o equipamento de proteção individual, ele ganha uma outra característica. Haja vista a recomendação da Organização Mundial de Saúde para todas as pessoas, profissionais ou não, utilizarem máscara de pano ao sair das suas casas, para a gente tentar frear a transmissibilidade. E isso também é importante para proteger o exercício profissional, porque imagine se 50, 60% dos profissionais de enfermagem se afastarem no mesmo momento de uma instituição de saúde porque estão com COVID. Como a assistência será prestada nesse lugar? Como ficarão os pacientes? Então, muito importante o trabalho desenvolvido no Conselho e ele não protege só os profissionais, ele protege a sociedade, as pessoas que vão precisar do nosso atendimento. E é isso. Só para reforçar o que o Paulo está falando, assim, considerando o que representa o equipamento de proteção individual nesse momento para a sociedade, porque ele que vai fazer a diferença. Se o profissional vai adoecer e quantos profissionais no serviço vão adoecer e quantos pacientes e acompanhantes que chegam naquele serviço vão sair contaminados também. Então, a gente tem sido inflexíveis em alguma coisa. A gente está, assim, aberto a negociar, a dialogar, desde que as instituições, elas se comprometam. Mas em relação à flexibilidade, em relação ao uso de equipamento de proteção, não tem como negociar equipamento de proteção. Ou a instituição entende que o equipamento de proteção é indispensável à segurança de todos, ou, porém, ele precisa agir, porque a gente não pode negligenciar em relação a isso. Entendo. É muito importante reforçar essa questão do EPI. Eu tenho agora duas dúvidas rápidas. Primeiro, o porquê se chamar Operação Ananeri. E também, em relação aos testes dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, a gente sabe que quem está na linha de frente do coronavírus, como disse a Paula, está mais suscetível a pegar o vírus e a transmitir esse vírus. A gente tem um número de casos em profissionais de saúde muito grande em todo o Brasil e também no Estado. Eu gostaria de saber, em relação aos testes para esses profissionais, como que o Correio tem fiscalizado a realização desses testes, todo enfermeiro, técnico e auxiliar que tem sintoma está sendo realmente testado. Queria que essas duas questões também fossem respondidas. Então, olha só, em relação ao nome Ananeri, eu acho que é importante dizer que o mês de maio é o mês da enfermagem. Dia 12 de maio é o dia do enfermeiro e o dia 20 de maio é o dia do técnico e auxiliar. E aí, a Operação Ananeri, ela nasceu aqui no Conselho no mês de maio, e a gente resolveu denominar ela em homenagem a uma enfermeira brasileira chamada Ananeri, que foi participar da Guerra do Paraguai. Ela é uma enfermeira baiana, reconhecida na comunidade brasileira de enfermagem. Ela contribuiu, inclusive, para que hoje eu e a Paula, enquanto enfermeiras, estivéssemos aqui conversando sobre a ciência que a gente escolheu fazer, que é a ciência do cuidar de pessoas. E aí, diante da relevância que o nome Ananeri tem para a enfermagem brasileira, e diante desse desafio, chega até a me arrepiar, a gente também está vivendo uma situação muito semelhante a que Ananeri viveu lá no passado, a gente decidiu reconhecer a sua importância, a importância do seu nome, e trazer essa característica marcante do nome dela para esse momento de desafio. Em relação aos testes, a gente, na fiscalização, a gente tem rodado muitos hospitais, inclusive os conselheiros do Corém estão acompanhando, estão fazendo fiscalizações, então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de ouvir, de conversar com os profissionais de enfermagem, e muitos deles relatam que tiveram COVID, ficaram afastados por 14 dias, e que não conseguiram realizar o exame, que muitos ainda com sintomas gripais retornaram ao trabalho sem realizar o exame de COVID, e aí, diante disso, nós documentamos, fizemos um ofício ao governador e à Secretaria de Saúde, levando ao conhecimento deles a gravidade dessa situação, e o que significa para a sociedade, qual o comprometimento de que profissionais de enfermagem que estão inseridos em serviços de saúde, que cuidam de pessoas com COVID e sem COVID, nesse momento, sem fazer exames sorológicos e teste rápido, para a gente poder identificar qual é o universo de profissionais que estão infectados com a doença, para a gente também poder pensar em políticas de proteção aos profissionais e à saúde, e o teste é uma ferramenta que não dá para abrir mão nesse momento. E aí, a gente cobrou da Secretaria Estadual de Saúde, e hoje eu já tive notícias de que a Secretaria Estadual de Saúde, por meio de um dos documentos que a gente encaminhou a ele, de que eles vão fazer o inquérito sorológico entre os profissionais de saúde, né? O Conselho Regional de Enfermagem, ele tem o papel de fiscalizar o exercício profissional e falar em nome da enfermagem, mas eu também tenho percebido que, por conta do nosso envolvimento nesse momento de garantir qualidade de assistência de enfermagem aos pacientes, as nossas ações também têm tido desdobramento positivo em outras, para outras categorias e de outras maneiras, né? Prova disso é de que a nossa solicitação era para que os profissionais de enfermagem, tendo em vista que eles são cerca de 80% dos profissionais de saúde, que a gente tem assistência, a gente presta assistência direta e contínua aos pacientes, de que era justo que esses profissionais, diante dessa exposição, não que os outros profissionais não estejam expostos, não é isso. E aí, hoje eu tive essa excelente notícia de que o nosso pedido foi atendido e que o inquérito sorológico não vai só beneficiar os profissionais de enfermagem, mas todos os profissionais de saúde. Eu também não entendo. ...sobre testes, porque é importante a sociedade mesmo entender a diferença entre os testes, basicamente, e para que eles servem em termos de proteção da sociedade profissional de saúde fazer. A gente não tem tido problemas de grande magnitude com profissionais de saúde que relatam sintomas, principalmente se for sintomas mais abruptos, de coleta de suave. Principalmente agora, no início da pandemia, a gente teve dificuldade disso também. Esse profissional com sintoma, ele é afastado independente de testes, seja sorológico ou seja teste rápido. Ele é afastado. Só que o grande problema é o tempo de afastamento e a diferença do teste rápido. Qual a diferença? Então, assim, se eu tenho um sintoma, eu vou ser afastado. Mas é importante eu saber se eu tive ou não COVID, então, teste importante para esse profissional. mas mais importante é o retorno. Como é feito esse retorno sem teste? E, além disso, se um profissional adoeceu, o teste rápido, ele já funciona de forma diferente, né? Ele vai rastrear ali naquele meio de vários profissionais quem teve ou já teve ou está com a doença. E também quem já adquiriu imunidade. Então, é importante, por exemplo, um profissional que tem imunidade, ele deve ser preferencialmente estar na linha de frente para auxiliar. Então, isso ajuda até na tomada de decisão de quem deixar mais protegido e quem vai ficar mais exposto nesse momento. Então, o teste rápido, ele protege muito a sociedade quando ele é feito no profissional de saúde. Porque, rapidamente, eu afasto essa pessoa que está em fase de transmissibilidade da COVID. Saiu um estudo internacional importante mostrando que os profissionais de saúde de outros países, até de enfermagem mesmo, estudo só com enfermeiros, e ele fala que os profissionais de saúde, antes de começar a ter sintoma, quatro dias antes, a gente está transmitindo para as outras pessoas. E, normalmente, esses profissionais demoram dois dias para serem afastados, para conseguir se afastar. Então, eles ficaram seis dias dentro do serviço de saúde, transmitindo a COVID-19 para os seus colegas de trabalho e também para os pacientes que eles assistem. Então, o teste rápido é uma medida de saúde pública para a contenção do surto. Não só para os enfermeiros e técnicos auxiliares, mas para toda a sociedade ser protegida. Andressa, Paula, eu queria saber, em relação ao que foi falado muito sobre os problemas do nosso sistema público e privado de saúde, da dificuldade com EPIs, da dificuldade de estrutura e também agora dos testes, como foi falado por vocês muito bem, vocês que têm esse intercâmbio com os outros conselhos de todo o país, os conselhos federal e também os regionais, na avaliação de vocês, qual é a condição atual, a situação atual de capacitação de estrutura para enfrentar a pandemia no que se diz respeito à estrutura de trabalho, trato com os enfermeiros e rede hospitalar do Espírito Santo em relação ao Brasil? em que lugar estamos aí nessa estrutura hospitalar e assistencial para enfrentar a COVID? Então, Lucas, olha só, fazer essa análise, assim, é até um pouco complicado, é uma coisa delicada, né? Porque, assim, às vezes uma pessoa que está... A gente tem que levar uma série de questões em consideração. Por exemplo, o Espírito Santo, ele tem uma condição geográfica que favorece muita coisa. Nós somos um estado pequeno, né? Diferente lá dos estados da região do norte. Então, eu entendo, assim, que nós não estamos nem melhores, nem piores do que ninguém, porque cada estado tem o seu perfil epidemiológico, até, assim, as decisões de gestão e o que o governador e o secretário de saúde estabelecem como prioridade, isso também vai ter impacto na qualidade de vida da sociedade. Então, é um pouco incoerente a gente poder fazer essa comparação, né? Porque nós estamos falando de estados com políticas e realidades diferentes, né? Eu acho que a gente precisa, assim, lógico, saber o que está acontecendo ao nosso lado, mas eu acho que nesse momento a gente precisa entender a nossa realidade, conhecer os nossos desafios para a gente propor as intervenções. E, lógico, aquilo que está dando certo em algum estado, lógico que isso serve de referência para nós, mas, assim, no meu entendimento, os desafios do Espírito Santo são nossos, né? Então, isso nos impede de nos compararmos com o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Porque tem muitos fatores que fazem com que o Rio de Janeiro esteja naquela situação e que o Espírito Santo esteja nessa situação. O que não significa que lá tenha mais problemas do que aqui, né? Assim, são problemas relacionados à realidade de cada estado. Entendi. E antes da... Eu acho que a gente precisa de... Você perguntando em relação a todos os estados, o panorama nacional, a gente precisa entender que as desigualdades sociais, elas também são desigualdade de saúde. Então, quanto mais desigualdade social existe naquele estado, naquela realidade social, mais desigualdade em saúde a gente vai encontrar quando a gente olha para a situação. Então, nesse sentido, é isso que vai diferenciar um estado do outro, além das tomadas de decisão, de questões políticas, de número de profissionais, mas basicamente isso tem gerado preocupação, a gente sabe disso, que a doença no primeiro momento, a COVID-19 no primeiro momento, quando o epicentro foi em São Paulo, ela atingiu uma classe socialmente privilegiada. Então, os recursos de saúde utilizados naquele momento eram de hospitais e serviços de saúde de classe alta. E isso não está acontecendo mais no Brasil, a gente está vivendo uma segunda etapa da doença, onde a doença tem atingido os mais vulneráveis, pessoas em situação de rua, e outras vulnerabilidades. E isso... Periferias. Periferias. E isso demanda mais que o nosso sistema único de saúde, que o nosso serviço público, ele seja forte. Então, o Estado que tem mais estrutura para combater essa desigualdade social, tendo um serviço de saúde público forte, ele vai sentir a pandemia, óbvio, ela é mundial, mas ele vai sentir consequências menos nefastas que outros Estados que não investiram num sistema de saúde forte. E aí, assim, acho que isso também aponta para uma coisa muito importante que a Paula está falando, a questão da importância do sistema único de saúde, da gente ter uma política pública de saúde. Muitas vezes a gente enxerga os problemas do SUS, mas a gente precisa reconhecer que se não existisse esse sistema público de saúde, que depende de nós também, profissionais de saúde, sociedade, exigir dos governantes, que fortaleça o SUS, o sistema único de saúde também tem sido diferencial nesse momento, para a gente poder garantir dignidade, os direitos constitucionais de acesso à saúde, ainda com todas as dificuldades. A saúde é um direito de todos, saúde não é coisa para quem tem posses, saúde é um direito de todos, e é importante a gente refletir sobre a importância do sistema único de saúde, das unidades básicas, dos pronto-atendimentos, das UPAs, dos hospitais filantrópicos e estaduais nesse momento, com todas as dificuldades. Eu acho que a pandemia mostra aonde a gente precisa de ajuste, ou o que a gente precisa, qual é a reforma que a gente precisa fazer na casa, mas é inquestionável que, e aí a gente tem estados, desculpa, nós temos países em que não existia um sistema público de saúde determinado, e que eles tiveram muito mais desafios no controle da doença, e na garantia de cuidado e de acesso aos serviços de saúde da população. É importante a gente ressaltar isso. O SUS é diferencial e determinante nesse processo de número de pacientes com cura que a gente tem, no acesso. Existe deficiência de exames? Existem, mas é por meio do sistema único de saúde que o Estado fez. Até hoje, eu tenho o dado aqui, foram 48.924 testes realizados. Sem dúvida nenhuma, existe nesse universo muitos pacientes, muitos usuários do sistema único de saúde que não conseguiram realizar o exame. mas a gente precisa entender que se a gente não tivesse a garantia de um sistema público de saúde, talvez a gente também não teria conseguido garantir que 48.924 tivessem conseguido realizar, porque aí a gente ia por uma questão do fator econômico, que quem tivesse dinheiro e condições de pagar é que iria fazer. E aí, assim, esse é o grande problema da desigualdade social e a grande importância das políticas públicas sociais, para a gente poder garantir acesso a quem necessita. Com certeza. O SUS trouxe dignidade no tratamento universal para as pessoas que estão sendo afetadas pela COVID. Eu tenho mais duas perguntas. Nós estamos conversando aqui com a Andressa Barcelos, ela que é presidente do Corém, aqui do Espírito Santo, Conselho Regional de Enfermagem, com a Paula Freitas, que é a conselheira do Corém. O papo está muito bom. Eu tenho que perguntar em relação ao que vocês acham das questões políticas que foram citadas pelas senhoras em relação ao enfrentamento da pandemia. A gente vê cada estado ou país com decisões políticas de reabertura, de investimento na saúde, de compra de testes, de leitos, cada um adotando uma estratégia diferente. Eu gostaria que vocês avaliassem as estratégias do governo do estado do Espírito Santo, quem toma as rédeas nessa ação aqui no estado, e principalmente em relação às medidas de isolamento social que estão sendo flexibilizadas nesse momento. A gente teve ontem a abertura dos shoppings, desde a última semana, a abertura do comércio de rua autorizada. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês em relação a esses pontos específicos da política do governo do estado, e no geral também, como o estado tem conduzido esse enfrentamento à pandemia. A primeira coisa que a gente precisa de deixar claro é que proteção da economia e proteção da saúde não são movimentos antagônicos. Porque se você não protege a saúde, a economia vai ser afetada mais duramente. Então, essa polarização política que foi colocada no país, em quem protege a saúde, é inimigo de quem protege a economia, e vice-versa, é o movimento que vai enfraquecendo a sociedade democrática que a gente vive. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa de entender. Que quem defende a saúde, a vida, não está contra a economia. Quem defende a economia não deveria também estar contra a vida e a saúde. Entendendo isso, outro ponto importante é que a gente precisa de ter balizamentos científicos. Em tempo de política acirrada, em tempo de fake news, as pessoas ficam muito confusas. Mas aqui no Estado, tem sido utilizado um modelo matemático para tomada de decisão. Não significa que não tem um pensamento político em algum momento da tomada de decisão. Mas as decisões deveriam ser tomadas com base na ciência, com base no que a ciência diz, quando você pode reabrir, o que você pode reabrir. A gente precisa entender que enquanto a gente não tiver uma vacina ou medicamento, mas basicamente uma vacina como medida de saúde pública mundial, enquanto a gente não tiver uma vacina, o distanciamento social, ele não serve para assumir com o vírus do planeta. Ele serve para o sistema de saúde, ele é o nosso remédio, para que o sistema de saúde dê conta da quantidade de doentes que chegam. Desde o início, a população precisava de entender isso, só que os nossos antagonismos políticos vão deixando as pessoas confusas. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os epidemiologistas, eu sou doutora em saúde coletiva, então a gente precisa deixar claro que a abertura de alguns espaços comerciais, o número de taxa de transmissibilidade que a gente tem agora no Estado, ela é contra o que a ciência diz. Foi tomada uma decisão gerencial contra o que a ciência está passando. A ciência, o modelo matemático foi criado, mostra que agora era o momento de recuo, de maior distanciamento social para evitar o colapso do sistema de saúde. Então, foi tomada uma decisão antagônica e muitos Estados tomaram essa decisão por pressão política. A gente não tem ainda nenhum tratamento eficaz no mundo, os estudos são contrários por enquanto, os estudos que a gente tem até agora em revistas de alto impacto, eles mostram que a gente não tem uma medicação ainda eficaz, nenhuma. A gente tem coisas em estudo, vacinas em estudo, mas a gente não tem, então, o distanciamento social, ele é a única medida que a gente tem nesse momento para que o sistema de saúde não entre em colapso. E é extremamente importante a sociedade entender isso, nós cidadãos, porque muitas vezes a gente fica nesse jogo político e de discurso, em relação às questões econômicas, em relação à questão da saúde. E, assim, lógico, a gente precisa ter equilíbrio, só que nesse momento, o que a gente tem? A gente tem recursos limitados na saúde. A gente entende, assim, a questão do desemprego, a questão da agudização, da questão da miséria no nosso país, de muitas pessoas que chega até a ser desesperador. Só que se a gente não pensar em estratégias de contenção do vírus, em razão das necessidades econômicas, nós vamos ter outro desdobramento grave, que é o seguinte, os recursos na saúde, eles são limitados. A gente tem, apesar de que o governo do Estado está aí se esforçando em ampliar leitos, até para evitar a oferta de hospitais de campanha, a gente tem visto que o governo do Estado, junto à Secretaria de Saúde, tem feito um exercício diário de ampliar leitos nos serviços. Só que vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais como ampliar leitos, porque as estruturas físicas dos serviços de saúde, elas têm limitações. Além disso, quanto mais leitos, quanto mais pessoas necessitando de assistência à saúde, a gente precisa de mais medicamento, de mais soros, de mais profissionais de saúde para cuidar dessas pessoas. Então, entende assim, que a gente vai perdendo o controle e entrando em viés, que a gente perde o controle. Por isso, que a gente defende a importância do distanciamento social. Porque quando a gente flexibiliza o distanciamento social e que a população consegue se locomover, esse ato faz com que a gente aumente a contaminação. E aumentando a contaminação, a gente não vai ter recursos da saúde, aí eu estou falando de recursos de estrutura, recursos humanos e insumos para cuidar dessas pessoas. O dado de hoje de manhã é que cerca de 91% dos leitos do Estado do Espírito Santo já estão comprometidos. E aí, assim, a gente tem o comprometimento de leitos no momento em que o governo flexibilizou a abertura do comércio. E, assim, certamente daqui a 15 dias nós vamos estar vivendo o impacto dessa medida. E o que nos preocupa? É a falta de leitos. Porque se a população adoecer e precisar da assistência do serviço de saúde, seja num pronto atendimento ou numa rede hospitalar, a gente vai precisar de leitos para colocar essas pessoas. E se os leitos estiverem ocupados, aí a gente vai precisar partir para uma proposta de hospital de campanha, que também tem os seus problemas. Então, assim, o que é mais lógico, o que é mais sensato? A gente ficar investindo em alternativas que são subterfúgios ou nós, cidadãos, assumirmos e tomarmos consciência que nesse momento para a segurança da sociedade e para a nossa sobrevivência, ficar em casa, manter o distanciamento social é a forma mais segura para todo mundo. Verdade. E acho que isso é que é o recado de todo mundo que estuda, que trabalha com a ciência, como disse a Paula, concorda. E para finalizar o nosso papo, está muito interessante, eu ficaria aqui até mais uma meia hora, 40 minutos, tranquilamente. também aqui, nós usamos um bate-papo. Vamos lá. Muito bom. Em relação, até esqueci aqui a pergunta, mas em relação à profissão de vocês, a gente sabe que a pandemia veio, os problemas de estrutura estão aí, como vocês disseram. Eu entrevistei também o diretor de um hospital aqui da Grande Vitória e ele me disse que se tem um lado bom da pandemia é que a ampliação de leitos, a ampliação de estrutura de pessoal e de recursos para a pandemia, isso deve ficar como um legado para o sistema público de saúde e privado também do pós-pandemia. Eu gostaria de saber, na área de vocês, o que a pandemia pode trazer de legado na estrutura de trabalho para os enfermeiros, técnicos e auxiliares e também de uma melhor assistência para as pessoas no sistema público de saúde? No meu ponto de vista, é tomar consciência da centralidade que a enfermagem tem na política pública da saúde e nos serviços de saúde. E despertar desses profissionais que até antes da pandemia aceitavam trabalhar em condições inadequadas, em condições desumanas, colocando em risco o seu exercício profissional e a segurança do paciente. a meu ver, essa é a grande contribuição que a pandemia nos trouxe. É da importância da gente tomar consciência das legislações de proteção do exercício profissional, da nossa organização enquanto categoria para garantir o exercício profissional seguro, tanto para nós quanto para a sociedade. e através disso exigir condições de repouso digno. O que a gente tem observado aí nos serviços de saúde? A gente, nas fiscalizações que o Corém tem feito, a gente tem identificado que profissionais de enfermagem ao fazerem seu horário de descanso à noite muitas vezes dormem no chão e o Corém por meio da operação Ananeri tem cobrado isso dos serviços de saúde de que nós não podemos garantir dignidade para a sociedade se nós não tivermos dignidade para exercer a enfermagem e essa dignidade parte depende de nós profissionais de conhecermos a nossa legislação e por meio dela cobrarmos melhores condições de trabalho mas também depende da sociedade de entender qual é o papel da enfermagem qual é a nossa contribuição social e também dos governantes de entenderem que no momento em que eles não garantem condições adequadas para o exercício profissional nos serviços de saúde a assistência à saúde a segurança do paciente da sociedade é que é vulnerabilizada é importante fazer o que a Andressa falou que a enfermagem socialmente a depender da economia do modelo social que um país adota uma profissão pode se tornar mais importante do que a outra isso acontece no mundo todo importante do ponto de vista de reconhecimento social e o que a gente tem visto na pandemia em termos de mundo mundialmente falando é um reconhecimento social de uma profissão que já deveria ser reconhecida há muito tempo que é a enfermagem então como se a gente estivesse saindo da sombra da invisibilidade social nós somos citados no jornal nacional em grandes jornais de circulação praticamente diariamente a gente tem voz essa voz ela também vem somada a uma responsabilidade de tudo que a gente tem feito e precisa de fazer então no bicentenário de Florence no ano internacional da enfermagem no ano internacional da enfermagem a gente viveu uma pandemia que mostrou para a sociedade que é preciso de investir em profissionais aptos para cuidar porque as pessoas vão precisar dos profissionais de enfermagem durante todo o ciclo de vida desde o nascimento até a morte a gente está em todos os ciclos de vida presente e a sociedade começou a enxergar isso com a pandemia é isso com certeza muito legal essa fala e aí eu deixo para o final realmente da nossa entrevista a palavra de vocês em relação a esse bicentenário 200 anos da enfermagem no mundo e também o ano da enfermagem e para encerrar nossa entrevista muito obrigado pelo bate-papo foi muito produtivo obrigado pelo trabalho de vocês também principalmente muito mais que entrevista aí na linha de frente dos hospitais muito obrigado foi um prazer por estar com vocês espaço aberto para deixar as suas considerações finais e até uma próxima se Deus quiser eu quero agradecer Lucas a oportunidade dizer que enquanto enfermeira servidora pública e trabalhadora do SUS é sempre uma honra e ocupar esses espaços de diálogo de poder conscientizar a sociedade e eu quero agradecer a você e a esse canal por essa oportunidade de nós termos ficado aqui alguns momentos conversando sobre a importância que a enfermagem tem na sociedade e o que nós precisamos para onde que o governo a gestão dos serviços de saúde precisam olhar para que a gente possa chegar ao fim dessa pandemia com menos mortes com menos traumas com menos sofrimentos e mais preparados para seguir em frente eu também gostaria de agradecer né as oportunidades para a gente mostrar o que a gente faz como a gente faz os desafios que a gente enfrenta todos os dias que a gente acorda mas hoje eu queria me dirigir nessa palavra final para a minha profissão para a enfermagem desse ano de centenário como nós falamos desse ano de novo final que é esse movimento do ano internacional que fala enfermagem agora mostre do que você é capaz e que a gente mostre do que a gente é capaz e que a gente lute por reconhecimento por dignidade por boas condições de trabalho por exercício profissional seguro é isso que eu desejo para a gente durante e pós pandemia